Minha Mãe Oh, Minha Mãe, Minha Mãe Oh, Minha Mãe, Minha Banda Quem tem uma mãe, tem tudo Quem não tem, mãe, não tem nada Mararam, Mararam, Mararam Mararam, Mararam Mararam, Mararam Quem não tem nada Quem a perde é pobrezinho Quem não tem, mãe, não tem nada Quem a perde é pobrezinho Oh, Minha Mãe Oh, Minha Mãe Onde estás, que estou sozinho Mararam, Mararam Mararam, Mararam Mararam, Mararam Mararam, Mararam Mararam, Mararam Mararam, Mararam A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL